Oi gente, tudo bom? A gente vai dançar um porrozinho, a pipa do vovô não sabe mais. De onde essas crianças viraram essa música? A de tutuzinho, a pipa do vovô não sabe mais. Oi gente, tudo bom? Bom. Camila toda concentrada aqui. Formulários, quantos formulários tu já preencheu de dois meses pra cá, hein? Peraí, eu não tô pronta, gente, deixa eu me ajeitar. Não, sério, de dois meses pra cá tu já preencheu quantos formulários? 51. Só eu, foi uns 200. Agora é da escola de louca, que eu preciso resolver, sério. E aí, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, tá em português. Ah, minha filha, tá bem aí. Fala pro povo como é. O povo também fica pensando que é tudo em inglês, assim, que aí vai... É, você pode ter opção. O sofrimento é maior, mas é nem tudo, tem coisas aí que é mais fácil do que a gente pensa. É, mas a gente tá se esforçando pra sempre comunicar no inglês, entendeu? Eles falam em espanhol, a gente fala sorry. Eu já falo, mas não sei o sorry. Don't speak Spanish. Quem não speak Spanish? Eles acham que a gente é doido porque não entendem espanhol. É, é. Porque se a gente tá falando espanhol... Olha, eu vi, eu não entendo espanhol. Não entendo. Quando ele começa, eu não quero, eu não entendo. O Rodrigo, eu digo, não me gusta. Não, o que tu achava? O Rodrigo achava que não me gusta, tipo, ele não, ele tá dizendo que ele não fazia assim. Não dá pra entender nada. Ó, o Zotaria lagando, ó. Vocês já tomaram quantos copos d'água hoje aí, hein? Vai andando com sua mãe lá, que eu vou jogar a gente embora. Perguntei pra Rodrigo agora o que é que ele tá assistindo. Por exemplo, eu tomei banho e senti falta de pano de chão. Não tem pano de chão. Aí eu, meu Deus. Aí agora ela falou, falta de sentar em alguma coisa. A gente ia comprar dois banquinhos pra cá. Mas aí a gente foi resolver outras coisas. Da escola, vacina. Aí adiamos. Mas a gente vai comprar na internet hoje, né, Rodrigo? De hoje não passa. A gente vai comprar na Amazon, alguma coisa assim. A gente vai aqui, ó. Tá comendo na caixa ali do negócio. Realidade da vida, gente. Faz parte. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no perrengue, nos momentos bons e difíceis. É isso aí. Como é, Lona? Lota o quê? E olha o eco. E daqui a pouquinho a gente vai ter o sofá. A gente senta no chão. E pra comer tem que... Eu... O Luca tá com a caixa. E daqui a pouquinho a gente vai ter a mesa também. É, filha. Tá difícil aí, Luca? Você tá tranquilo? Tranquilo? Tá tranquilo. Mas sentar tá duro, né, filha? Mas já já melhora. Já já vai ficar bem fofinho. Tá tranquilo. Eita, pipocou. Tá bom, né, Luquinha? Agora, fazer aquele caralho. Tá. Oi, gente, tudo bom? Esse... Esse é o sofá da gente. Ei, Luca, tá grande. Olha essa blusa. Vocês lembram dessa blusa? Era no joelho dele. Agora, vamos... É... Hoje eu vou resolver o negócio da escola de Luca. Aí eu tenho que procurar um sofá. Mesa e cadeira. Quer falar? Quer falar? Ah, sim. Eu mostrei só o Luca. Então fale. Tá bom aí a sua cama? Tá? Tá bom. Hoje eu tenho que resolver a escola. Mesa. Vou colocar a mesa aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tipo na frente aqui. E a... E o sofá. E aí agora, eu vou... Tô sozinha. Vou sair pra resolver a... A pelada da escola de Luca. Luna tava chorando, tadinha. Porque ela quer, né? Tipo, o Luca vai começar primeiro. Porque aqui é assim, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer um vídeo só sobre escola. Aqui, a... Ah, eu sinto, claro. Óbvio. Aqui é obrigatório. Tipo assim, Luca nem seria obrigatório, sabe? É tipo seis anos. É... Tava até falando com Flavinha Kalina, quando eu tava no Brasil, sobre isso. E se eu não quiser, tipo assim, eu não precisaria matricular a Luca. Mas o Luca já entra no... É, chama um kindergarten, que é tipo um pré. Que já é meio que uma alfabetização, vai. Relacionando assim com o Brasil. Eu já chequei. Já chequei os documentos várias vezes. E... Preciso de um contrato. Tipo, se você tiver uma casa. Tipo, do seu endereço. É... Ou contrato de compra e venda. Ou de aluguel. Ou... Uma conta, né? De água, enfim. Do endereço próximo à escola. Você precisa... É... Traduzir toda a carteira de vacinação. E se faltar alguma vacina, eles aplicam aqui. Por exemplo, Luca tá tudo ok. Luna faltou... É, faltam duas, Luna. Mas o de Luna vai demorar um pouquinho. Então o de Luca acho que vai rolar. Vou entrar agora na escola. Obviamente não vou mostrar nada. Mas eu vou ver se deu tudo certo com a documentação. E aí eu conto pra vocês o que precisou. Tá bom? Beijos. Espero que dê certo. Não vejo a hora do Luquinha começar. E Luna também. Só que Luna ainda falta tomar duas vacinas. Porque eu ia dar... É... No Brasil ela tinha que tomar com quatro anos. Eu fui e ela ainda não tinha quatro. Então ela completou quatro aqui. Então ela vai ter que tomar aqui. Luquinha tá matriculada. Uhul! Gente, deu certo. Eu tava com medo de faltar alguma coisa. E demorar mais. Inclusive, olha que sorte que eu tive. Nos Estados Unidos... É... Eu contei uma coisa pra vocês. Sei lá, quem não sabe, né? Eu não sabia. Menina que fila enorme. É... Menina onde você não tá o carro? Peraí, gente. Deixa eu ver se eu coloquei o carro. Pelo amor do Pai Eterno. Ah, tá aqui. Deixa eu contar pra vocês. No primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos. Tem o... Né? O first day e tal. E aí você pode vir com o seu filho. Conhecer sala, professora nas escolas públicas, né? E aí tem toda aquela... Né? Uhul! E aí só esse dia. Depois você não entra mais. Só que hoje tem um open house aqui. E aí... É... Eu matriculei o Luca agora. Aí ela falou com a mulher lá. E a mulher disse... Ah, sim. Pode vir. E aí, apesar de não ter enviado o e-mail já oficializando a matrícula. Como a documentação já tá toda certa. Ele... Ela falou que eu poderia vir hoje com o Luca. Conhecer a escola, tá? Ela falou que só não sabe a professora. Mas já posso ir, gente. Só de conversar ali com as mães, com a... Né? Ver os alunos. Ver o ambiente. Tô feliz. Aí eu venho hoje com ele. Se eu sair daqui, né? Porque eu tô aqui a meia hora. Vocês viram esse trechinho aí. Obviamente eu não ia filmar, né? As crianças, nem as pessoas. Enfim. Mas fomos conhecer a escola. Foi muito legal. Muito mesmo. Eu tô... Nossa, gente. Eu acho que eu vou chorar tanto. Eu acho que ele vai começar amanhã. Amanhã não que eu tenho que comprar algumas coisas. Material, né? Mas acredito que... Segunda. De segunda não passa. Tô esperando o e-mail deles. E falar pra vocês que deu um gelo na minha barriga. Eu vi, assim, a carinha deles. Sabe? O olho de curiosidade. Ao mesmo tempo assustado. Ao mesmo tempo animado. Empolgado. O brilho no olhar, sabe? Dele. Que ele queria tanto. E falar aqui uma coisa pra vocês. Esse processo todo de visto, né? Essa demora. Querendo ou não. O meu foi rápido. Mas é... Cada dia é muito demorado pra quem tá no processo de esperar. E na incerteza de saber se você vai se mudar ou não. Porque, por exemplo. Eu não iria... É... Eu não teria coragem. Eu sei que muita gente vai, né? Tipo... Tem... É... Planos. E vem. E aplica daqui. Mas eu não conseguiria. Eu, Camila. Então, assim. Admiro muito. A garra das pessoas. E vocês falam que admiram muito a minha coragem. Tal. De recomeçar. Mas eu admiro muita gente, assim. Que vem mesmo. E sabe? E é isso aí, gente. Eu acho que a vida tem que... Você tem que seguir o seu coração. Obviamente, fazendo tudo, né? Certo. E fazendo tudo certinho. Deixando tudo lindamente. Mas uma coisa que eu queria falar. Foi muito mais simples do que eu imaginava, né? Pra matricular na escola. Só aluna que faltam duas vacinas. Então, ela vai ter que tomar aqui dia... Então, ela vai começar no final de setembro. Eu acredito. Eu tô esperando ainda... Tô em dúvida entre duas creches, né? E eu quero colocar ela porque... A de Luna paga, né? E eu quero colocar a Luna porque... Eu acho que vai facilitar pra quando ela entrar na escola. Sabe? Eu quero que ela se familiarize com o idioma. Eu quero que ela socialize, principalmente. Porque a Luna foi uma criança meio ali na pandemia, né? Então, ela é mais assim, sabe? Desconfiada. Apesar de vocês verem aqui ela falando, tagarelando. Ela não é assim. Quando você encontra com ela, ela... Acho que quem é ali? Será que era o Rodrigo? Ela é mais na dela. E eu queria... O que eu quero falar? Tô feliz que... Agora, por exemplo. O Rodrigo tá indo comprar dois bancos. A gente não tem onde sentar aqui ainda. A gente tem um colchão. Mas, às vezes... Comprei a cama. Comprei o patinete pra Luna. Nem um skate pra Luca. Gente, o Luca inventou de skate. Meu Deus. Preciso comprar capacete, cotoveleira, joelheira, né? E o que mais? Sim, aí falta o quê? Resolver. Comprei a cama da gente. Falta comprar a mesa. Gente, banco. O Rodrigo saiu agora pra olhar, tipo, dois bancos. Pra gente sentar e comer sentada. Eu não sei o que é comer sentada. É sentado por no chão. Mas eu quero finalizar esse vídeo. Peraí que eu vou ver as crianças. O quê? Desculpa aí a tremedeira da câmera. Eu sei que vocês, tipo, detestam. Mas eu quero finalizar esse vídeo. Deixa eu até fechar aqui um pouquinho. Finalizar agradecendo muito, 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 muito. Esse abraço virtual que eu tenho recebido. Que eu tô recebendo a cada vídeo que eu posto aqui. Eu sou uma pessoa que eu, assim... Fiquei muito mal sumida do YouTube. Todos os dias. Rodrigo sabe. Eu falava. Meu Deus, eu preciso voltar pro canal. E eu tô voltando, assim, numa outra fase. Sabe? Numa fase diferente. Tudo é primeira vez pra mim. Pra minha família. E pra vocês também que me acompanham. Rodrigo olhando. Gente, e de verdade mesmo. Tem uma galera que me acompanha desde... Eu recebo as mensagens dizendo... Mila, desde o Canadá. Desde que eu sei gravar de mesma pessoa. E tem outra galera dizendo... Eu cheguei agora no canal. Já maratonei todos os vídeos. Então, muito obrigada. Tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Vocês não tão vendo porque meu pelo é curto. Tô toda arrepiada. Eu tô muito feliz. Eu tô dormindo, sabe? Assim, tranquila. Por estar de volta na minha casa. O bom filho, a casa... Não, sério. Eu comecei aqui no YouTube. E ver o canal assim, tipo, crianteio de aranha me deixava muito triste. E agora eu tô... Sabe? Um gás. Eu ainda não consigo fazer como eu gostaria. Mas eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer do jeito que vocês tão gostando. Então, isso me deixa, assim, com o coração muito quentinho. Então, obrigada. Eu chamo a Luna agora pra finalizar esse vlog. E Luca pra dizer, com as palavras de geminiano dele, um tchau pra vocês também. Só pra você finalizar aqui o vlog do YouTube. Você consegue segurar e dizer... Gente, a minha mãe me matriculou na escola. Opa! 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 Elas ficam tontas. Elas ficam tontas. Fala... Não, calma. Agora relaxa. Você tá animado mesmo? E você tá mais animado... Assim, o quê da escola? Você tá curioso? Pra conhecer os seus amiguinhos novos? Sim, mas... E você disse que ia falar o quê? Você disse que não ia comer. Fala pra elas. Gente, olha o que Luca disse no carro. Fala mesmo. Tua cara de pau. Porque eu vou falar só o idioma. Qual é o idioma que você vai falar? Inglês. E português? Não. Oi? Aqui em casa é proibido falar inglês, viu? Não. É proibido na escola falar inglês? Mas eu já morri de... É o quê, menina? De... De girar. Morri. Ei, você não olha. Olhe pra mim. Aqui em casa, o idioma é português. Você é brasileiro. Luca, olha o outro. Nem aprendeu. Ai, a gente... Ai, ai, ai. Quem falar inglês aqui, eu solto uma... Uma... Eu solto o quê, gente? Pode soltar. Pode soltar. A cara da... Da tá aqui. Falta aqui. Ô, Luna. Vem cá. Falta Luna agora pra finalizar. Dá tchau pro YouTube. Tchau, gente. Luninha vai pra escolinha também? Sério? Meu Deus. Mas você não vai falar inglês não, né? E português? Claro que vai, Luninha. Luna, você só vai falar inglês? Não. Você não pode esquecer o português, menina. Eu não vou deixar. Eu vou estar aqui. Ó, o Mula Cabral. Eu te amo. A mamãe te ama. Eu te amo. I love you. Eu te amo. E você? Tá animada? Não. Por que você não tá animada? Ei, os últimos dias de férias. E aí? Vai aproveitar, né? Eu tô bem. Quando é que você vai começar as suas aulas? Amanhã. Amanhã não. Ainda tem uma vacina pra tomar, né? Não? Tá empolgada? Não? Então é isso. Beijo. Foi. Uh. Ih. Sabia que as meninas amaram você filmando a gente, carregando o colchão? Elas acharam muito engraçado você falando. Olha a Luca ajudante. Olha a Luca. Mas tu sabe que vai vai vir com três? Oh, tu tem três anos, né? Quatro. Três, menina. Quatro. Ah, é quatro. Não, é cinco. Ah, é quatro. Quatro. É seis. É três. É três, gente. Ela tem três anos, a Luninha. Três. É quatro. Ah, quatro. A Tumulinha tá ficando doida. E com quatro anos, pode entrar na escola? Não. Na escola do Luca, não. É, na escola do Luca, não, né? Mas na da Luninha vai entrar, né? Sim. Fala, eu tô muito animada, gente. Eu tô. Gente, é isso. Um beijo. Vou ficando por aqui. O papai foi comprar banco pra gente sentar, que a minha bunda já tá quadrada. Eu tô de seta missão. Beijo. Fui. Tchau. 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 A pipa do povo vai não tomar.